Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! O assunto de hoje é Síndrome do Intestino Irritável e a gente tem muito o que falar dessa condição. Então, nesse vídeo você vai aprender o que é essa condição, como é feito o diagnóstico dela, quais são os sintomas, quão comum é, e se existe alguma possibilidade de cura pra ela. Tudo isso nesse vídeo aqui, disponível 100% grátis pra você. E pra receber mais vídeos como este, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e me conta se você tem problemas intestinais, se você desconfia que tem a Síndrome do Intestino Irritável, conta aqui embaixo um pouquinho pra mim, pra gente poder continuar essa conversa. Então, vamos direto pro nosso assunto, começar falando o que é a Síndrome do Intestino Irritável. A Síndrome do Intestino Irritável é uma condição que recebe esse nome, Síndrome do Intestino Irritável, ou SI, mas também recebe alguns outros nomes. Síndrome do Cólum Irritável, ou SCI, colite nervosa, colite espástica, colom irritável, ou doença funcional do intestino. Tudo isso se refere a essa mesma condição que tem a ver com o funcionamento do seu intestino. Esse mau funcionamento é diferente pra cada pessoa. Algumas, por exemplo, vão ter muito intestino preso com essa condição. Outras pessoas vão ter muito intestino solto. Mas alguns sintomas são comuns pra praticamente todo mundo, tá? Eu vou falar quais são alguns desses principais sintomas. Antes disso, entenda. A Síndrome do Intestino Irritável não é uma doença, porque não tem, por exemplo, um micro-organismo, um vírus, uma bactéria causando essa condição. Assim como também não tem nenhum malefício, nenhuma má formação anatômica. Não tem alguma coisa, você batendo o olho naquele intestino, comparar com a de uma pessoa que não tem a SI, você não vai ver assim anatomicamente uma diferença. Na verdade, ela é uma condição que é funcional. O que isso quer dizer? Que o funcionamento não tá perfeito. Então, é por isso que ela é uma condição funcional do intestino. E vamos ver quais são os sintomas que ajudam a identificar se você tem a Síndrome do Intestino Irritável ou não. E como que a gente pode aliviar eles também. As pessoas que sofrem com a Síndrome do Intestino Irritável têm alguns sintomas. Vou deixar aqui na tela aparecendo quais são alguns dos principais. Cólicas intestinais, dores abdominais, sensação de uma bola na barriga, inchaço, gases, fezes com aparência estranha, constipação, intestino preso e mesmo diarreia, intestino solto. E pra quem não sofre com a SI, pode parecer até que esses sintomas são contraditórios, né? É intestino preso ou é intestino solto? Mas a verdade é que quem sofre com essa condição, às vezes, alterna fases. Com intestino mais preso, depois de outras com intestino mais solto, enfim. A pessoa não tem um mês de paz, né? Que ela fica consistentemente indo ao banheiro tranquilamente todo dia, sem dor, sem desconforto. Ela tá alternando entre eles. E justamente, vários desses sintomas são relativos também a outras condições de saúde. Por isso, o diagnóstico da Síndrome do Intestino Irritável é feito principalmente excluindo outras condições. Na verdade, tem um conjunto de critérios, que são chamados de critérios ROMA, que são feitos pra você diagnosticar. Só pra explicar, a Fundação ROMA, o ROMA Foundation, é um grupo de cientistas especializados no intestino que se reúnem desde 1994 e estão estudando extensivamente questões do funcionamento do intestino. Eles publicaram os primeiros critérios lá em 94, foram revisando ao longo dos anos, e a mais recente que a gente tem, é de 2016, é a chamada ROMA 4, que são os seguintes critérios. Dor abdominal recorrente, em média, pelo menos um dia por semana nos últimos três meses, associada a dois ou mais dos seguintes critérios. É uma dor ligada à evacuação, é uma dor associada a uma mudança na frequência das fezes, então ir muito ao banheiro ou ir muito pouco também, né? Estão ligados a isso. É associada a uma mudança na forma ou aparência das fezes. Esses critérios devem ser atendidos pelos últimos três meses, com o início dos sintomas, pelo menos seis meses antes do diagnóstico. E o pente aqui que eu deixei tá em inglês porque eu peguei diretamente do site da ROMA Foundation, tá? Tudo que a gente fala aqui é baseado em ciência, a gente vai atrás das fontes, a gente pega o que as associações médicas falam, a gente lê os estudos científicos, enfim. A gente traz pra você a melhor ciência existente, agora explicada em uma linguagem mais simples, pra você poder viver melhor. Agora, é isso que a gente leva aqui no nosso canal do YouTube, considere se inscrever, se você ainda não é inscrito, e nos nossos livros, cursos e treinamentos. Tudo lá mais mastigadinho, mais passo a passo, sequencial, pegando na sua mão pra te ajudar a ter mais resultados. E bom, muitas vezes o diagnóstico da SI demora pra acontecer. Às vezes as pessoas levam meses, com muita frequência, anos, por vezes até décadas, sofrendo silenciosamente com esses sintomas, até que algum médico finalmente tenha conhecimento sobre isso, descarte outras condições e identifique como síndrome no intestino irritável. E será que isso é uma coisa rara? Será que isso é uma coisa comum? Como que é a prevalência, como quão frequente é ter SI no Brasil e no mundo? Bom, tem diversos estudos e pesquisas feitos ao redor do mundo pra estimar quantas pessoas de fato têm essa condição. Afinal, quanto mais comum ela for, mais importante é direcionar recursos de saúde pública e muito mais pra falar sobre isso. E várias das cifras chegam a algo em torno de 10 a 15% das pessoas. Nos Estados Unidos, por exemplo, um número bem comum de se afirmar como prevalência da SI é justamente 12% das pessoas. Por exemplo, esse review do JAMA estima que cerca de 7 a 21% da população tenha SI. Isso é bastante coisa, tá? 7% é mais ou menos uma pessoa a cada 14, mas 21% é uma pessoa a cada 5. Imagina, 5 pessoas, de cada 5 pessoas, uma tem essa condição. Só que o diagnóstico não é tão comum, não é tão frequente de ser feito quanto outras questões, né? Outras condições têm um diagnóstico mais objetivo. Essa aqui, como demora muito, muitos médicos não estão familiarizados com esse tipo de conhecimento, acaba demorando bastante pra ser feito. E no Brasil? No Brasil é muito comum estimar, como eu mencionei, de 10 a 15% da população. Só que alguns levantamentos, dependendo do critério que você utilizar, né? Por exemplo, um levantamento feito com os critérios de Roma 2 e Roma 3, não é o mais recente que tem, mas é o que a gente tinha até recentemente, estimaram que mais de 24% da população tenha isso, né? Então, praticamente uma a cada quatro pessoas. É muita gente que sofre com isso. Talvez você, não sei se caiu nesse vídeo de paraquedas, se procurou por síndrome do distinto irritável, mas talvez você esteja sofrendo com isso e nem mesmo sabia disso, nem mesmo tenha tido esse exato diagnóstico. Mas fica tranquilo ou tranquila, porque logo a gente vai falar sobre como amenizar os sintomas. Esse gráfico vem de um relatório da Associação Mundial de Gastroenterologia, e ele nota alguns pontos, tá? Que a SI ocorre principalmente entre os 15 e 65 anos de idade, os pacientes costumam visitar o médico pela primeira vez entre os 30 e os 50 anos, em alguns casos, os sintomas podem ser de longa data, havendo aparecido na infância, a prevalência é maior nas mulheres, em média, e a prevalência estimada de SI em crianças é similar à dos adultos. Ou seja, pode ser que crianças tenham também, só que os critérios são um pouquinho diferentes para a criança. Depois, se você quiser saber, eu posso deixar aqui embaixo mais informações sobre isso. Mas senão fica muito extenso esse vídeo. E a ideia não é só diagnosticar, não é só trazer dados mundiais, é ajudar quem está sofrendo com isso a ter melhora dos sintomas. Antes de falar do tipo de medidas que pode aliviar a SI, eu quero falar para você uma pergunta comum que surgiu nas minhas buscas, que é a respeito de se ter síndrome de intestino irritável aumentaria o risco de câncer. Muita gente, né, descobre que tem um problema no intestino e tem medo de ter algum tipo de câncer. Tanto câncer no geral, quanto especificamente cânceres gastrointestinais. E tem um estudo que foi feito no Reino Unido para avaliar exatamente isso. Ele contou com quase 450 mil pessoas com informação, algumas com SI, outras não, para mapear justamente a frequência de câncer nessas populações. E ele acompanhou as pessoas por cerca de 12 anos. E não identificou diferença na incidência geral de câncer entre os dois grupos. Tanto quem tinha SI quanto quem não tinha, tá? A chance de ter câncer era igual nos dois grupos de pessoas. Especificamente, quem tinha SI, na verdade, tinha menos chance de ter câncer gastrointestinal. Então, talvez essa seja uma boa notícia? Não sei. A verdade é que você não precisa ter medo de ter mais chance de câncer tendo síndrome de intestino irritável do que quem não tem. Porém, existem grandes probabilidades de que a sua qualidade de vida seja diminuída por causa dessa condição. E eu já vou te falar também o que dois estudos viram sobre isso. Quem sofre com isso acaba tendo uma qualidade de vida muito pior. Não só porque é pior, né? Lógico, você sofrer com dor, inchaço, idas ao banheiro que são sofridas em vez de serem uma coisa leve, tranquila, do seu dia que você nem pensa a respeito. Isso tudo já é ruim. Mas tem outros impactos. Por exemplo, um estudo de 2018 apontou que a produtividade e a frequência no trabalho diminuem. Esse estudo observou que cerca de 24% das pessoas com SI faltaram ao trabalho pelo menos uma vez por causa dos sintomas e que 87% delas tiveram menos produtividade devido aos sintomas intestinais. Então, 87%, praticamente todo mundo trabalha pior, vive pior, né? Acaba afetando até mesmo o trabalho por ela não saber como lidar com essa condição. E ainda tem um outro estudo agora falando das questões dos transtornos de humor. Esse estudo é de 2015 e ele observou o seguinte. Quem tem síndrome do intestino irritável pode aumentar o risco de condições como depressão, ansiedade, distúrbios do sono ou transtorno bipolar. E quem tem depressão e ansiedade pode ter uma piora nos sintomas da SI. Então, parece que a gente tá num mato sem cachorro, né? Calma! A verdade é que tudo isso são coisas muito graves e eu trouxe pra cá porque a ciência descobriu isso já. Ela já tá entendendo quais são as consequências de longo prazo de você ter um problema intestinal e não tratar. Mas agora eu quero falar de coisas boas, de medidas que você pode fazer pra aliviar esses sintomas. Será que a SI tem cura? Por mais que eu adoraria dizer que sim, a verdade é que não. Não existe uma cura pra síndrome do intestino irritável, tá? Não tem nada que você possa fazer que vá acabar com a síndrome do intestino irritável. A ciência não conhece isso ainda. Tem pessoas que usam medicações, tem pessoas que usam alterações de estilo de vida, eu já vou falar sobre isso. Mas tanto uma quanto a outra são voltadas pra aliviar os sintomas. Afinal de contas, se você pudesse nunca mais sentir dores pra ir ao banheiro, nunca mais sentir diarreia, nunca mais ter o intestino preso, gases, inchaço, nunca mais ter a sua produtividade diminuída por causa disso, não aumentar a sua chance de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, simplesmente mudando o que você come, não seria interessante? Com certeza. E é sobre isso que eu quero falar agora, sobre como aliviar os sintomas com a medida de estilo de vida. Então vamos falar de alterações de estilo de vida que podem melhorar a SI. Tem três frentes principais que a gente quer endereçar. A primeira é sobre o estresse. Então gerir o estresse é importante, isso inclui dormir bem, isso inclui ter alguma forma de gerir o estresse, pode ser fazer psicoterapia, pode ser ter algum hobby, fazer atividade física, ajuda também a descarregar um pouco do excesso de energia, enfim. O que tocar o seu coração, tocar um instrumento, dançar, fazer pintura, jardinagem, brincar com o seu cachorro, o que tocar o seu coração que te ajudar a descomprimir um pouco do dia a dia, pode ajudar. Porque como a gente viu, essa questão da ansiedade, do estresse, está ligada sim ao funcionamento intestinal. Essa é uma das coisas. A outra é a atividade física, esporte. Isso ajuda a regular o seu corpo como um todo e principalmente deixar ele com um bom funcionamento. Acaba influenciando na questão do estresse, acaba influenciando no sono, né? Tem vários benefícios para a saúde, fazer atividade física, praticar esportes. Mas na questão intestinal também tem todo esse efeito. E a terceira e mais poderosa das três, não é para você negligenciar as outras, mas a terceira e mais poderosa das três é justamente você mudar a sua alimentação. Quando a gente fala de alimentação para a síndrome do intestino irritável, a gente tem duas vertentes principais. A primeira é consumir coisas que podem regenerar seu intestino. E tem algumas, por exemplo, uma bebida ancestral que pode te ajudar bastante. Ela tem o poder de regenerar o intestino. Tem alguns suplementos que podem ajudar, outros que não ajudam. Na verdade, muita gente acha, por exemplo, que probióticos e prebióticos são a cura de tudo no intestino. Mas na verdade, se você tomar os probióticos errados, podem fazer mais mal do que bem. E mesmo os certos não funcionam para todo mundo. Até falei disso em outro vídeo. Se quiser ver, comenta aqui vídeo dos probióticos que eu te mando esse vídeo gratuitamente. A outra é evitar as coisas que fazem mal. E isso envolve evitar alguns agressores do intestino. Por exemplo, você sabia que o glúten é um grande agressor do intestino? Ele acaba atrapalhando a permeabilidade intestinal, permitindo que você, que entre em coisas na sua corrente sanguínea que não deveriam, e seu corpo mesmo acaba se auto-inflamando, e acaba atrapalhando a absorção de alguns nutrientes. Então você fica ao mesmo tempo vulnerável a essas invasões que não deveriam acontecer, e desnutrida, sem todos os nutrientes que deveriam estar entrando na sua corrente sanguínea. Vitaminas, minerais, aminoácidos e por aí vai. Tem outras coisas também. Alguns tipos de proteína do leite podem acabar atrapalhando essa vulnerabilidade, essa permeabilidade intestinal. E tem um tipo específico de carboidratos que pode atrapalhar também. São os chamados FODMAPs. Eu abordei um pouco mais isso num outro vídeo, e eu vou deixar ele aqui linkado no final deste daqui, que já tá ficando bem longo, e eu não quero me estender demais. O que eu quero deixar de lição de casa pra você são duas coisas. A primeira, veja esse outro vídeo sobre alimentação. Se você aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo, comenta aqui pra mim, conta pra mim pra eu poder continuar trazendo mais coisas desse assunto, porque aqui no nosso canal a gente fala de ciência, a gente fala de emagrecimento, fala de ganho de massa magra, fala de saúde como um todo. Mas se ninguém comenta, ninguém parece se interessar por esse assunto intestinal, a gente vai fazer menos disso, mais das outras coisas. Então comenta aqui, me contando o que você aprendeu, o que você gostaria de ver mais. E a segunda lição de casa, né, é justamente pra que você conheça, se você tá sofrendo com isso, quer um programa passo a passo pra aliviar os problemas intestinais, que você conheça o Sistema do Intestino Inteligente. A gente abreviou dessa forma, é SI, Sistema do Intestino Inteligente, porque ele é um passo a passo de três fases pra ajudar a curar o seu intestino. Eu vou deixar um link pra você saber mais sobre ele, sobre como funciona, sobre qual é a abordagem alimentar que a gente usa, o que a gente trata lá dentro. Vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário. Se sinta à vontade pra deixar um comentário pra continuar essa conversa aqui. A gente, como eu falei, vai tratar mais desse tema, se vocês tiverem mais interesses. Então, deixa um comentário, conheça ali o nosso programa, e agora, tá aparecendo na tela agora, o vídeo que eu falei pra você. Tem também um tanquinho aqui, né, na verdade, uma foto minha e do Rony, pra você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra receber mais vídeos quando eles forem publicados. Eu vou adorar ter você aqui na nossa comunidade de tanquinhos e tanquinhas. Vamos continuando essas conversas fantásticas, usando a ciência pra viver melhor. Forte abraço!